Olá, eu sou a Thayla Siza e esse é o canal Clube Pet. Hoje eu trago uma novidade incrível pra você. A Matsuda Pet acaba de lançar a sua nova linha de produção aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Esse é um novo empreendimento que conta com tecnologia de ponta. Tudo isso para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos alimentos e oferecer nutrição e bem-estar aos pets. Veja como foi o evento de inauguração. É com muita alegria que a gente inaugura a nossa planta industrial de alimentos para cães e gatos. É uma satisfação imensa. A gente está apresentando os nossos parceiros, os nossos fornecedores, os nossos distribuidores, os nossos clientes. O que a Matsuda tem feito em termos de investimento no mercado pet. E mais do que isso, nós apresentamos um projeto totalmente novo, de última geração, com equipamentos importados, de última tecnologia, para a gente levar aos nossos pets o que há de melhor. O nosso objetivo é melhorar sempre o que a gente entrega para os nossos clientes. Então, a gente está trazendo um alimento mais palatável, mais nutritivo, mais saudável para os pets. Nós amamos os nossos pets. Então, uma forma de agradecimento a eles é realmente se preocupando pela qualidade, pela segurança do alimento que a gente oferece em cada pellet de ração. Em cada embalagem, em cada produto existe muito amor, muito carinho, muita segurança. Existe tudo o que há de melhor ali dentro. Satisfação muito grande de ver o desempenho dessa empresa. Sempre investindo em tecnologia, em conhecimento e com produtos muito adequados para o mercado pet. Nós vimos aqui o quanto a Matsuda avançou, o quanto ela foi além, inovou nesse mercado, trazendo uma fábrica realmente diferente de tudo o que nós já vimos nas outras fábricas que nós visitamos pelo Brasil. E aí, gostou da novidade? Diga para a gente nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho